Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata, do canal Artes da Cata, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos fazer este barrado aqui, ele já é um velho conhecido nosso, né? Tem bastante na internet, muitas pessoas já fizeram. Eu já tenho ele no meu canal, mas eu tenho ele junto aqui no tecido, já feito direto no tecido. Esse aqui eu vou fazer separado, e depois eu prego ele aqui com uma costura de mão. Ele fica bem bonito esse barrado, bem bacana mesmo. Aqui o início e o finalzinho dele aqui, tá? Então, pra fazer este barrado aqui, eu usei um fio com a textura 151, eu vou fazer ele neste amarelo canário agora, tá? Bem bacana esse aqui, esse amarelo aqui. Agulha pra este fio é a 1,25, tá? Mas você pode usar o fio da sua preferência, ele vai dar certinho. Então, a gente vai fazendo os motivos, né? O motivo dele começa é desse tamanho aqui, que vem até aquilo, tá? Aí você vai medindo no seu tecido até alcançar o tamanho necessário, tá? Tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui com 30 correntinhas, tá? Eu fiz aqui uma lateral aqui com 5 pontos altos. Se você quiser fazer um barrado mais largo, você pode aumentar aqui esses espacinhos vazios aqui, tá? Então, pode deixar essa parte aqui maior. Esse aqui, deixa eu ter uma régua aqui, vou medir, pra ver com quanto que ele ficou. Esse aqui ficou com quase 9, quase 9 centímetros, tá? Ele é um tamanho bom pra pano de prato, tá? Não precisa maior do que isso. Então, nós vamos iniciar com as correntinhas, vou fazer aqui 30 correntinhas, vou fazer aqui 30 correntinhas e já volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui as 30 correntinhas, tá? Agora, na primeira carreira aqui, nós vamos fazer espacinhos até chegar aqui perto da lateral. Então, eu pego uma laçada e vou na oitava correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Mais duas correntinhas, pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Então, eu já tenho aqui três espacinhos. Tenho que ficar com sete. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Então, eu já tenho quatro. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Doas correntinhas, pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. E agora, vou subir três correntinhas. Viro, vou repetir aqui os cinco pontos altos do início da minha carreira. Então, continuando aqui, eu subo as três correntinhas, viro e vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto aqui no início. E fico com um bloquinho de cinco pontos altos. Agora, vou fazer espacinhos vazios, tá? Vamos fazer até chegar lá no último. Então, são duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, e vou fazendo assim até chegar lá no último. Tá? Então, aqui eu vou ficar com seis espacinhos. E no meu último, eu vou fechar dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E mais um ponto alto na terceira correntinha. Vou virar meu trabalho, vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego uma laçada e venho aqui nesse último ponto alto do bloquinho. E faço um ponto alto. E vou fechar este próximo espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E termino aqui a carreira com os espacinhos vazios e a lateral. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Então, agora, vou ficar com um espacinho a menos aqui. Então, aqui eu vou ficar com cinco quadradinhos vazios. Vou fazer o último. E vou repetir os cinco pontos altos seguintes. Subo três correntinhas. Viro e vou repetir aqui os cinco pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto. E agora, vamos fazer os espacinhos vazios. Vou diminuir um espacinho aqui no final. Então, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Já tenho três espacinhos. Vou fazer mais um. Duas correntinhas e um ponto alto. Então, aqui eu fico com quatro espacinhos. E vou fechar esse último espacinho aqui. Faço dois pontos altos dentro dele. E um ponto alto no ponto alto. Tá? Então, está ficando assim. Então, vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro. Vou no último ponto alto do bloquinho. E faço um ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho. Com dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Aqui eu vou ficar com três espacinhos. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que está ficando. Aqui vai ficando uma escadinha. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos subir aqui três correntinhas. Repito. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E um ponto alto no ponto alto. Então, agora vamos ficar com dois espacinhos. Vamos fechar o próximo aqui. Com dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no próximo ponto alto. E subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho. E faço um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fechar o próximo espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. E repito um ponto alto sobre cada ponto alto aqui da lateral. Dois, três, quatro, e cinco. Subo três correntinhas. Uma, duas, três, viro e repito os próximos pontos altos. Agora, nós vamos começar a trabalhar sobre essas argolinhas aqui. Então, eu faço duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Tá? Então, agora a gente vai aumentar aqui os espacinhos novamente. Então, eu fiz duas correntinhas. Pego uma laçada. Vou dentro da argolinha. E vou fazer um lequinho com quatro pontos altos. Então, um, dois, três, e quatro. E duas correntinhas e mais quatro pontos altos na mesma argolinha. Um, dois, três, e quatro. E sem fazer correntinha, eu pego uma laçada e vou na próxima argolinha. Faço mais um lequinho com quatro correntinhas. Quatro correntinhas, não. Quatro pontos altos. Desculpa, eu errei aqui. Então, quatro pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Pego uma laçada, vou na próxima argolinha e faço quatro pontos altos. Dois, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Vou virar meu trabalho. E vou caminhar até a metade do meu lequinho. Então, com ponto baixíssimo. Introduzo a agulha e laço o fio e puxo. Vou no próximo, introduzo a agulha, laço o fio e puxo. Vou no último, introduzo a agulha e puxo. Aliás, esse último aqui, nós já vamos pular pra dentro. Deixa eu desmanchar ele aqui. Já vou dentro do espacinho e faço o último ponto baixíssimo. E subo três correntinhas e faço mais três pontos altos dentro do espacinho, tá? Pra formar aqui mais um lequinho. Então, contando aqui com as três correntinhas, eu fico com quatro pontos altos. E duas correntinhas e faço mais quatro pontos altos no mesmo espacinho. Um, dois, três e quatro. Pego uma laçada e vou no próximo lequinho e repito o lequinho com quatro pontos altos. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Então, ficou assim. Agora, são duas correntinhas. Vou no último ponto alto deste bloquinho aqui do leque e faço um ponto alto. Faço mais duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Tá vendo? Estão vendo? Então, aqui, olha, vai aumentando os quadradinhos. Se eu tinha dois, agora eu fiquei com três. E cada carreira nós vamos aumentar um espacinho. E aqui eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto até terminar a minha carreira. Não esqueçam de fazer no último, né? Que é na terceira correntinha. Tá? Pra ficar um trabalho bem retinho aqui na lateral. Subo três correntinhas. Repito os próximos pontos altos. E duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Vou dentro do espacinho do lequinho e faço um lequinho com quatro pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E mais quatro pontos altos. Vou no próximo lequinho e repito. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E mais quatro pontos altos. Duas correntinhas. E mais quatro pontos altos. Duas correntinhas. E mais quatro pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Então, vamos continuar. Viro o meu trabalho. Vou caminhar até a metade do lequinho. Com ponto baixíssimo. baixíssimo. Só introduzo a agulha e puxo meu fiozinho. O último eu faço dentro do lequinho. Subo três correntinhas, faço mais três pontos altos, pra ficar com quatro. Faço duas correntinhas e mais quatro pontos altos dentro do mesmo lequinho. Pego uma laçada, vou no próximo lequinho e repito. Quatro pontos altos. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Vou no próximo lequinho e faço quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. E faço duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto deste bloquinho aqui, deste lequinho. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas e vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou subir quatro correntinhas, é, três correntinhas, aliás, viro e faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto do lequinho, duas correntinhas, vou dentro do lequinho e repito o lequinho, tá? Então, agora eu fiquei com seis espacinhos, então, nós vamos trabalhar sobre os lequinhos e voltar, daí terminamos este motivo. Então, vamos lá. Então, quatro pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Vou no próximo lequinho e faço quatro pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Vou no próximo lequinho e faço quatro pontos altos. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Vou virar meu trabalho e vou caminhar até a metade do meu lequinho com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, faço mais três pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Tá? Então, aqui, só pra vocês conferirem, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis lequinhos aqui, tá? Contando a partir deste aqui. Vou no próximo lequinho e faço um lequinho com quatro pontos altos. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. E duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Vou no último ponto alto do lequinho e faço um ponto alto. Agora, nós vamos ficar aqui com sete espacinhos vazios, tá? Como na primeira carreira. Duas correntinhas e um ponto alto. E vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, aqui, nós temos um motivo completo, tá? Do nosso barrado. Então, pessoal, aqui, vou fazer mais um pedacinho com vocês pra não ficar dúvida, tá? Mas depois que a gente faz esta carreira aqui, que fica com sete espacinhos, nós voltamos aqui na segunda carreira, tá? E começamos tudo novamente. Então, eu vou fazer isso aqui com vocês. Então, eu subo aqui as três correntinhas. Faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Vou fazer seis espacinhos aqui. Então, dois... Três... Quatro... Cinco... E seis, tá? Então, este último espacinho, nós vamos preencher. Vamos fazer dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no próximo ponto alto. Então, eu fico com um bloquinho de quatro pontos altos. E agora, esta próxima carreira. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho. Vou no último ponto alto aqui do bloquinho. E faço um ponto alto. E vou fechar este próximo espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E termino a carreira aqui com os espacinhos vazios. E o bloquinho de cinco pontos altos. Tá bom? Tá? Então, olha. Esta carreira é igual a esta aqui. Aí, é só voltar e repetir quantas vezes forem necessários no seu tecido. Tá bom? Então, daí, eu preguei o meu aqui com costura de mão, né? Se você quiser pregar ele com crochê, pode pregar também. E ele termina desta forma aqui, olha. Com o motivo completo. Tá bom? Com seis carreirinhas aqui de lequinhos, tá? Você pode deixar um pouquinho sobrando no tecido. E na hora de costurar, você vai dando uma juntadinha aqui. Nunca faça ele menor que o tecido. Porque senão, quando você for pregar aqui na lateral, vai ficar... Não vai ficar retinho aqui com o tecido. Vai ficar repuxando aqui. Daí, vai ficar um trabalho bem feio. Tá bom? Então, se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Pra não perder as novidades, tá? Se gostou do vídeo, deixa um joinha, que é bem importante pro crescimento do canal. Bom? E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.